Acho que destemido é ter medo, mas pular mesmo assim. Taylor Swift. Sempre faça o que você teme fazer. Ralph Waldo Emerson. Não tenha medo da perfeição, você nunca a alcançará. Salvador Dalí. Uma das maiores descobertas que um homem faz, uma de suas grandes surpresas, é descobrir que pode fazer o que temia não poder fazer. Henry Ford. Tenho medo de ser chato. O medo tem muitos olhos e pode ver coisas subterrâneas. Miguel de Cervantes. Nada dá mais coragem a um homem medroso do que o medo de outra pessoa. Humberto Eco. É o estranho destino do homem que, mesmo no maior dos males, o medo do pior continue a assombrá-lo. Johan Wolfgang von Goethe. É melhor ser temido do que amado, se você não pode ser ambos. Maquiavel. Tremo pelo meu país quando reflito que Deus é justo, que sua justiça não pode dormir para sempre. Thomas Jefferson. Simplesmente tentamos ter medo quando os outros são gananciosos e ser gananciosos apenas quando os outros estão com medo. Aprendi ao longo dos anos que quando uma pessoa está decidida, isso diminui o medo. Saber o que deve ser feito acaba com o medo. Rosa Parks. Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer os resultados de 100 batalhas. Santsu. Os medos nada mais são do que um estado de espírito. Napoleon Hill. Há coisas que um homem tem medo de contar até para si mesmo, e todo homem decente tem muitas dessas coisas guardadas em sua mente. Fyodor Dostoyevsky. A única coisa que devemos temer é o próprio medo. Franklin Roosevelt. Mesmo a morte não deve ser temida por quem viveu com sabedoria. Buda. Não tenha medo de ver o que você vê. Ronald Higa. Uma nação que tem medo de deixar o seu povo julgar a verdade e a falsidade no mercado aberto é uma nação que tem medo do seu povo. Nunca conheci nenhuma angústia que uma hora de leitura não aliviasse. Montesquiel. Ter um filho sempre foi meu maior medo. Eu quero um filho e temo um filho. Merlin Monroe. Não estou no ponto em que me sentiria segura sozinha em uma casa. Eu ficaria muito assustada. Sou o tipo de pessoa que quando me levanto para ir ao banheiro tenho um corredor grande e comprido e sei que alguém vai pular e me pegar. Britney Spears. Uma coisa sobre ter sucesso é que parei de ter medo de morrer. Uma vez que você é uma estrela, você já está morto. Você está embalsamado. Danstein Hoffman. Os medos de uma pessoa são mais leves quando o perigo está próximo. Sêneca. Sabe, às vezes me sinto bem e com vitalidade no mundo, e às vezes me sinto tão angustiada que tenho vontade de arrancar o cabelo pela raiz. A dor pessoal, privada e solitária é mais aterrorizante do que qualquer outra pessoa pode infligir. Jim Morrison. Quando você está com medo, você tropeça. Jenna Jameson. Por que é que quando envelhecemos ficamos com mais medo? Sandra Bullock. O poder é de dois tipos. Uma é obtida pelo medo do castigo e a outra por atos de amor. O poder baseado no amor é mil vezes mais eficaz e permanente do que aquele derivado do medo do castigo. Mahatma Gandhi. Aprendi que coragem não é a ausência do medo, mas o triunfo sobre ele. O homem corajoso não é aquele que não sente medo, mas aquele que vence esse medo. Nelson Mandela. Ser corajoso não é ausência de medo. Ser corajoso é ter esse medo, mas encontrar uma maneira de superá-lo. Bear Grylls. Os limites, assim como o medo, costumam ser uma ilusão. Michael Jordan. Não tenho medo do homem que praticou 10 mil chutes uma vez, mas temo o homem que praticou um chute 10 mil vezes. Bruce Lee. Eu não tenho medo da morte. Meu único medo é voltar reencarnado. Tupac Shakur. Devemos construir diques de coragem para conter a onda de medo. Martin Luther King Jr. O medo é estúpido. O mesmo acontece com os arrependimentos. Merlin Monroe. Se as pessoas são boas apenas porque temem o castigo e esperam recompensa, então somos realmente muito lamentáveis. Albert Einstein. Os homens são movidos apenas por duas alavancas, o medo e o interesse próprio. Napoleão Bonaparte. Tive que enfrentar meus medos e dominar todos os meus pensamentos demoníacos sobre inferioridade, insegurança ou medo de ser negra, jovem e talentosa nesta cultura ocidental. Lau in Rio. Não tenha medo de avançar para o desconhecido. Simplesmente saia distemidamente sabendo que estou com você, portanto nenhum mal poderá acontecer a você. Está tudo muito, muito bem. Faça isso com total fé e confiança. Papa João Paulo II. Música 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 Música